Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma acolhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Turma da Mônica, hein? Altona! Peguei você, né, seu moleque! Retire o que você escreveu! Mônica, o que aconteceu? Você está tão... Altona, né? Já sei! Foi alguma máquina do flanjinha, não foi? Não, eu cresci naturalmente! Da noite pro dia? É! Vai ver? Alguém lá em cima resolveu me dar uma forcinha! Se baixinha já ela for surda, imagine a gola! E por isso, não brinque comigo, ouviu? Vou avisar a turma! Eu vou com você! Quero ver a cara deles! O que é aquilo? Uma giganta! Oi, turma! Gostaram da surpresa? Como? Incrível! Puxa! Eu também não acreditava muito, mas é a Mônica mesmo! Agora ninguém mais vai me chamar de baixinha! Nem de gorducha! Mas continua dentro, zona! Ora, seus moleques! Corre! Agora que as pernas delas são maiores, alcançam a gente mais rápido! E o braço também é maior! Hum? Sendo assim, a coelhada é mais forte! Mônica! Ufa! Salvo pelo gongo! O que aconteceu com você? Está mais alta? Já ouvi isso antes! Eu cresci! Cresci! Não pode? Incrível! As garotas precisam saber da novidade! Também já ouvi isso antes! Meninas, tenho uma surpresa! Uau! Puxa! Nossa! Ela não está chiquérrima? Que corpinho de mês! Demais! Corpo de mês? Pirou? Ela não está ao máximo? Ah, se eu fosse assim! Vamos, Mônica! Deixa elas aí, babando de inveja! Tchau, Magali! Agora eu vou lá dar uma lição nos moleques! De jeito nenhum! Você prometeu que ia brincar de boneca comigo, lembra? Eu? É! Não se faça de esquecida! Você prometeu isso ontem! É? Mas é que... Nada demais! Mas é que eu não tenho mais tamanho pra isso! Já deixei tudo preparado! As bonecas, as panelinhas... Essa vai ser a sua filha! Que nome vai dar a ela? Eu não quero, filha! Tá bom! Então você vai ser a cozinheira! Está esperando o quê? Faz a janta! Ou prefere ser a babara e cuidar da Juliana? Decida, Mônica! Você está enrolando demais! Por que a gente não brinca de outra coisa, hein? Outra coisa? O que, por exemplo? Carrinho, por exemplo! Carrinho? Isso é coisa pra menino! Você é que pensa! Hoje os tempos são outros! Eu quero brincar de casinha! Toma, sua boneca! Não! Chega! Eu me vesti de Mônica, tudo bem! Agora brincar de casinha, não! Ah! Zé Luiz! Ai, Zé Luiz! Você estragou tudo! Que traído! E nós que confiávamos nele! Eu não tenho mais idade pra ficar provocando a Mônica! Por isso, resolvi participar do plano que ela bolou! Agora cresçam! Eu sabia que não podia ser a dentuça! Ela não cresce mais que isso, né, Cascão? Agora eles é que ficaram altões! Meu nome é Bondo! James Bondo! James Bondo! Eu não tenho mais de suas ideias! Não precisa se preocupar quanto a isso! Pois eu já tive! Falou-se! Até amanhã! Ô, Cascão! Fala com isso! Você tá nessa comigo? Só porque você quer, Nenê! Vai sobrar pra mim, né? Até que pode ser legal! Mas, enfim... Desta vez o plano será infalível! E não há ninguém que possa nos impedir! Infelizmente! E assim... Agora sim! Estamos com plazes adequados para uma missão secreta, Agente Cascão! É! Adequado pra você! Quem ficou com a cueca de bolinhas fui eu! Melo detalhe! Agora é hora de agir! Bolas! A pior parte sempre sobra pra mim! Onde será que aquela gorducha se meteu? Ah! Lá está ela! E já que não deu pra fugir... Vou aproveitar! Hihihi! Agora ele é meu! Só meu! Ei! Meu coelhinho! Não se aflija, mocinha! Eu, o agente 008, o pego de volta! Mas, mas quem é você? Meu nome é Bondo! James Bondo Júnior! Uau! Que nem nos filmes! Exatamente, menininha fofa! Volto em instantes! Ah! Ao ataque! Ataque! Hihihi! Hahaha! Cebolinha! Você tem certeza de que não quer dar pelo menos um nó na orelha do Sansão antes de devolver? Faz pauta do plano, Cascão! Uau! O James Bondo lutando só para mim! Plante! Quer dizer, voltei! Ah! Meu herói! Sim, 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 mas tudo tem seu plê! É, custo! Hoje em dia não tem mais aquela moleza, não! Custo? Moleza? Pois é, pois é! E quanto custa? Bom, o custo inicial é você não bater no Cebolinha e nem no Cascão! Ué! Mas o que tem isso a ver? Tadinhos deles! Só desejam paz, amor, felicidade e a lua! A lua? Hihihi! Escapou! É! A lua! A lua! A lua! Agente 009! Necessito de ajuda, sim! Hum... Hihihi! Chamou? Chamou? 008! Esta menina não acredita que queremos ser os donos da lua! Hã? Acredita? Queremos? Xiii! É que, às vezes, a língua enlola! Né, Golduxinha? O quê? Mais um plano infalível, né? É! Uou! Missão cumprida! Somos os donos da lua! Uou! 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 Agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!